Moça, eu falei, moça, eu preciso atualizar essas duas vacinas aqui. A vacina é só até as três e meia. Gente, quem lembra do Zé Gotinha? Chegamos e olha quem tá ali esperando a gente. O Zé Gotinha. Ela toma a direção, vacina, ela fica chorando, aí tem que filmar ela chorando. Vou ali na obra. Fala, vou na praça. Fala, vou na praça. Fala oi. Isso, filha. Fala, oi, gente. O que é isso? É só um oi, só. É só um oi. Então vai lá. Conversou já? Colocou fofoca em dia? Então tá bom, posso falar? Acho que... Eu não posso falar, então, no meu vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pro canal. E como vocês viram, né? Já começou bem, né? O negócio já começou bem. Já tô aqui prontinha pra ir treinar, porque eu vou pro crossfit daqui a pouco. E lógico que vocês vão comigo, porque eu fiz a promessa esse ano que eu irei treinar todos os dias. Tô cumprindo? Não! Porque faz dois dias que eu não vou treinar. Treinei dois, faltei dois. Mas o importante é ir, né? Vai treinar você também. Se já foi hoje, se não foi, fica a dica. Mas hoje eu tenho um monte de coisa pra fazer, que eu coloquei na minha cabeça que eu quero fazer, né? Não era compromisso que eu tinha marcado, mas decidi fazer. Eu preciso colocar minhas vacinas em dia. Porque eu tenho que fazer a inspeção no auto-saúde logo, logo. E tem duas vacinas que estão vencidas pra eu tomar. Então hoje eu vou tomar vacina. E vou levar vocês comigo. Então já se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho que tem vídeo novo todos os dias. Sete horas da noite também. Estamos ao vivo aqui com o Copocast e o Podespiar. Atualizando vocês sobre o que acontece na casa mais odiada do Brasil, o Big Brother. Já deixa muito, 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 muito like. Já me segue no Instagram se você ainda não me segue. E eu vou fazer alguma coisa aqui pra eu comer, que eu estou com fome e eu não vou treinar de barriga vazia. Vou fazer uma vitamina de morango. Que eu não quero, não queria, né? Não queria comer um pão. Só como que faz uma vitamina de morango? Com isso aqui de leite. Ô, o Lucas parece que é bezerro, gente. Não sei, viu? Não importa ter leite aqui em casa, não. Porque ele acaba com tudo. Vai ter que ser pão mesmo. Pão e chamis. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu achei que eu ia cair dura no chão. Comecei a sentir uma tontura, enxergar tudo preto. Falei, ó, vou desmaiar. Na hora que eu levantar a barra aqui, ó, vai cair direto na minha cabeça e vou de arrasta pra cima. Olha, poderia ser a nossa casa, mas ainda não é, viu, gente? Um dia será, amém. A maioria das casas que o Lucas faz é assim, sobrado. Dentro de condomínio. E a bonita vem de chinelo, hein? Tá certinho isso aqui, viu? Certinho. Gente, cadê o Lucas? Peguei de manhã que acabou de panadilha. Ela tá... Ah, tô caminhando, meu amigo. Ah, relaxa. Eu tô por dentro da parede. É. Eu tô quase acabando. Eu falei assim, agora se a casa já paguei o outro bem. A viga tava quase no momento, a parede já tava suica, e a viga já tava quase no momento, mas ainda já tava quase no momento. E se eu passar por uns dois, ia cair lá a viga. É. Entra. Qual que é a mentira que você tá contando? Tá. O treino foi pago, né? Pelo menos hoje. Não posso garantir os próximos dias, mas vou tentar, gente. Prometo pra vocês. Eu tenho que ser uma boa influência. Mas já comecei, já tomei banho, agora eu tô indo tomar minhas vacinas, mas antes estou aqui com o Lucas Henrique. E pra quem não sabe, o Lucas Henrique tem uma empreiteira. E assim, né? A gente tem que pagar as contas, ainda não estão sobrevivendo da internet, um dia se Deus quiser, amém. Mas até que esse dia chegue, os bolinhos que tá chegando, né? Então a gente tem que pagar, a gente tem que trabalhar. E agora, você precisa passar nas obras, né, amor? Exatamente, de manhã, na hora do almoço e no final da tarde. Então, como o Lucas hoje tá com o carro, eu vou com ele, passar nas obras que ele precisa passar. E aí, depois eu vou lá no postinho tomar vacina. E, gente, eu esqueci... Porque eu lembra que eu falei pra vocês no começo do vídeo que eu não ia só tomar vacina hoje? Eu dei pro Lucas há muito tempo atrás, acho que foi de perigo de Natal, não lembro. Uma cafeteira. E ela parou de funcionar o café longo, porque ela tem dois botãozinhos, né? O do café curto e o do café longo. O café longo parou de funcionar. Então, a gente nem tá usando mais essa cafeteira por causa disso. Porque tem que ficar apertando toda hora lá o curto, até dar uma quantidade boa lá. Saiu uma quantidade boa. E eu passo na frente de um lugar que arruma eletrodomésticos todo dia. Todo dia, todo dia. Eu falo, vou trazer a cafeteira, vou trazer a cafeteira. Eu esqueço de pegar a cafeteira. Hoje eu ia levar. O que eu fiz? Eu esqueci de novo. Depois que a gente rodar aqui as obras, vou lá tomar a vacina. E a cafeteira vai ter que ficar boa o outro dia. Fui lá no centro, porque ela tem uma UBS. E quando eu tomei vacina, foi lá. É que faz muito tempo que eu não tomo vacina. A moça informa lá que ela não dá vacina mais. Aí pesquisou lá no sistema e viu qual que era perto da minha casa. Que é aqui embaixo daqui de casa, que é aqui no John Ross. Beleza, gente. Veio aqui, chegou aqui. 3 e 50. Aí tinha uma pessoa na minha frente, uma senhora. Chegou a minha vez, que aqui é o céu, moça. Falei, moça, eu preciso atualizar essas duas vacinas aqui. A vacina é só até as 3 e meia. Ô, custa. Custa, gente. Passou 20 minutos. É duas vacinas só que eu tenho que tomar. Não vou conseguir tomar as vacinas hoje. Vou ter que voltar aqui outro dia só pra fazer isso. Aí o Lucas foi perguntar, tirar uma dúvida com ela. Se pelos das dele, ele passando, sei lá, RGCPF, ela conseguiria puxar as vacinas que ele tomou. Se precisa tomar alguma coisa. Mas a vacina é só até 3 e meia. Até com uma informação, ela não pode dar. Agora onde você vai me levar pra tomar café? Um carninho. Vai fazer café em casa. Onde você tá indo? Pra casa. Não, a casa tá lá pra trás. A casa tá pra trás? Se você quisesse subir, eu ia subir. Mas eu sei que você não ia subir nessa velocidade que você tá. Vou ali na obra. Quando a gente era criança e morria de medo de tomar vacina. E o pai e a mãe falavam, não, vamos, vai só rapidinho. Só uma picadinha, depois a gente vai tomar sorvete. Eu não tomei vacina hoje. Mas eu tô ganhando. Uma fatia deliciosa de torta. Tem coisa melhor? Seu boleto é do que, Marlon? Não lembro. Quer dar um pedaço? Não. Que calor, Jesus Cristo. Tive até que jogar água no meu rosto. Nossa, Ribeirão Preto é quente demais. Então, fomos ontem lá pra tentar tomar vacina. Só que aí fomos informados que é até as três e meia. E nós chegamos lá às três e cinquenta. Fomos barrados. Mas o brasileiro, ele não desiste. Não é mesmo? Estamos no dia seguinte. Vamos lá de novo. Agora são duas horas da tarde. Eu tenho uma hora e meia pra ir lá tomar a vacina. Se eu chegar lá três e meia em ponto, quero ver se eu não vou ser atendida. Então, vamos lá. Vamos colocar essas vacinas em dia, né? O Lucas vai ver se consegue também levantar o histórico dele pra ver o que ele precisa tomar. Porque, ao contrário da minha mãe, a mãe dele não fez o cartãozinho dentro de vacina. Vamos mostrar pra vocês o meu cartãozinho de vacina. Ó, mostrar aqui pra vocês. Gente, isso aqui é muito antigo. Tá com o endereço da onde eu vivi minha infância inteira. Tem vídeo no canal dessa casa aqui. Lá de São Joaquim da Barra. E eu tomava minhas vacinas no postinho lá perto dessa casa. Minha mãe sempre levava esse cartãozinho aqui, ó. Tanto que tá aqui. Todas as vacinas que eu tomei desde quando eu nasci. em 1995. E tem duas que eram pra ter sido tomadas em 2020. E eu não tomei. Que é febre amarela e essa dupla aqui que eu não sei o que serve. Você achou? Ó. Nossa, a sua é bem feinha, hein? Olha. Não, gente. Olha a minha. Olha a minha carteirinha de vacina. Olha aqui que gracinha. Rosinha. Olha que é entregue em Brodowski. Gente, quem lembra do Zé Gotinha? Ah, Zé Gotinha. Você não sabe o quanto eu te amei, Zé Gotinha? Gente, época de vacina é tipo jogos vorazes. Vocês vão concordar comigo pensando por esse lado. Porque assim, você sabe que quando a mãe fala, quando você é criança, vamos tomar vacina, você vai fazer o quê? Tomar o Zé Gotinha. Que é só uma gotinha na boquinha, que é meio umizinho gostinho. Mas você engole e pronto, acabou. Só que aí chega uma certa idade, igual nos Jogos Vorazes, até que a Prim chegou a idade dela, pra ela poder ter um nomezinho lá no negócio e ser tributo, que você sabe que não vai ser mais Zé Gotinha, que vai ser injeção no bracinho. Você já vai da sua casa até o postinho chorando. E eu me lembro assim, como se fosse ontem desse dia que eu fui chorando. Tinha um monte de criança pequenininha, com o carinha vestido lá de Zé Gotinha, pra tomar a gotinha na boca e a bonita que indo pra levar a primeira injeção no bracinho. Achei mais duas. Nossa, mas eu chorei. Achou mais? Nossa, amor, brodócio aqui, ó. Acho que eu devia ir ver, não. Dando um monte disso aqui? Não. Você lembra o amor de Zé Gotinha? Nem. Você chorou depois que você começou a tomar a injeção? Nunca chorei pra tomar a injeção. Ó, como você é machão, né? Já chegava na sala dele e fazia assim, com a camisinha toda. Até os médicos ficavam de cara. Palmas pra você. Você vai levar seus filhos ali pra tomar banho, né, Lucas? Não sabia, nunca tira. Cadê o seu? Cadê o seu? Cadê o seu? Você quer vir falar aí? Cadê o seu? Não, cadê o seu? Tá ali. Então vai pôr. Tá pulindo. Aham, então vai pôr. Agora vamos. Chegamos e olha quem tá ali esperando a gente. O Zé Gotinha? Boa tarde. Eu vim pra colocar a vassina em dia. Passou esse portão, vira direito. Tá bom, obrigada. Não é à toa que o Zé Gotinha tava aqui. É porque a vacina é aqui, gente. Tem que pegar a senha. Então vamos pegar duas, né? É aí que tem que entrar? É aqui que tá uma vacina. Tem senha, ó. Tem senha. Espera a sua vez. Tchau, tchau, pico. É, ela tem que tomar injeção, vacina, ela fica chorando. Aí tem que filmar ela chorando. Ah, eu tô chorando. Você vai chorar, amor? Não, eu vou chorar. Não. Qual que ela vai tomar, amor? A do baruto. O que é isso? A antitetânica. A antitetânica? É a que você precisa tonar. Porque você fica mexendo com o prego, cai na obra. É, bom, né? Puxa, puxa. Você pisa um prego no fim de semana. Então. Ele tem um furo no pé dele que ele pisou num prego. Deixa o meu bracinho. Mentira, ele não vai... Você tomou no dia que você furou o pé? Você tomou ou não tomou? Foi lá? Nem sei. Nem lembro. Foi, já. Essa é aquelas que ficam com o braço doendo? Fica dolorido. Se você quiser tomar uma medicina, pode tomar. Ah, não vou poder ir no crossfit. Comigo. Aí, amor. Descobrimos. Você tá bem. Tá com a vacina em dia. Só tem que tomar que eu tomei agora. E como que você vai fazer com essa roupa que você tá? Ficar de banho. Ficar de banho pode ser bem maior do que eu fiz até ela, né? Não, eu nunca tive medo, não. Não, eu não tô com o tamanho. Eu não vou chorar. Desde quando eu era pequenininho. Senta que lá vem a história. Meu irmão podava, mas ele segurava assim, ó. Ele puxava, olha. E o doutor atrás dele. Nossa. E eu mais novo, viu? Você é mais novo que ele. E eu chegava pequenininho, com um pouco mais velhinho. Não tinha do jeito. Eu já chegava lá, assim, vai, doutor. Aí eu não acredito. Ele falou, vai, filha. Eu não acredito. Aí ele ia, tanto da água e da era. Não caiu uma lágrima. Eu sou doador de sangue normal. Eu vou lá a cada dois meses na sangue por doar. Tem que pegar certo, o povo, né? Tem que pegar nada, o que é que faz? Não acho que vai ser muito bom. Aí, já foi. Passou. Passou. Agora você vai ganhar um pirulito. Estamos vacinados. Vacinas em dia. Eu achei que vai ter que tomar duas. Mas pelo que ela viu lá, era só de... É tétano, né? Que a gente tomou. E é uma das mais importantes que o Lucas tem que tomar. Porque, principalmente, tá uma obra que ele mexe com ferro. Coisa enferrujada. Direto, gente. O Lucas, ele pisa em prego. Ele corta a mão. Então, assim, era muito importante ele ter tomado. Ainda bem que você veio, viu? E vocês viram aí, né? Vocês tiveram uma sessãozinha de striptease de Lucas e Henrique. Sensualizando pra tomar vacina. Agora vamos passar o dia um pouquinho com o braço engolorido, né? Desculpinha, né? Desculpinha pra faltar no crossfit. Mentira, eu vou sim. Mas, pelo menos, agora já deixamos as coisas em ordem. E agora falta a gente tirar xerox das nossas carteirinhas e trazer aqui no pochim. Pra eles atualizarem o sistema. Porque ela falou que depois que lança, a gente consegue ter acesso pelo aplicativo. No celular. E aí a gente tem o histórico de todas as vacinas que a gente já tomou. Se vocês não sabiam disso, fica a dica. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa muito, muito like. Se inscreve aqui no canal, se ainda não é inscrito. Estamos uma 10 mil inscritos. E a sua inscrição é muito, muito, muito importante. Então, já aperta aqui para se inscrever. Ativa todas as notificações. Porque tem vídeo novo todos os dias, 7 horas da noite. E também tem o nosso podcast ao vivo aqui para vocês. O Copo ou o Cash. Então, já ativa aí o sininho. Já me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue. Beijos e até o próximo vídeo.